Economia sem limites é no Big Box Supermercado. Você compra a preço de atacado e varejo as melhores ofertas. Confira! Feijão carioca R$ 4,00 o quilo, café grão de ouro e maratá R$ 5,00 e farinha da região R$ 2,80 o quilo. Além desses, o Big Box dispõe materiais para limpeza, os melhores produtos de higiene pessoal, com frios, enlatados e materiais para construção. Você compra à vista ou nos cartões de crédito e débito. Melhores informações pelo fone e WhatsApp. Zero operadora 96 99972 5882. Fale com o amigo Barbosa. Big Box Supermercado. 17 anos vendendo barato mesmo.